Anuário Espírita 1987 Estudo do processo obsessivo num dos livros de moderno autor inglês Ao longo de quase cinco lustros, temos procurado um transladar de celebres obras da literatura universal em pros e versos para esta sessão, páginas primorosas, vinculando ideias condizentes com os princípios espíritas Deixando para momento oportuno um estudo especial sobre o processo obsessivo Ex, prezado leitor, chegado o instante de juntos percorrermos semelhante vereda Não o bastante, devido à limitação de espaço, tenhamos que ficar apenas com o título Apesar do assunto obsessão se mostrar, detectava em dezenas de volumes de autores antigos e modernos O livro que vamos estudar intitula-se Parasitas da Mente Foi traduzido por Téa Fonseca, lançado do Brasil em 1977 pelo Livraria Francisco Alves Editora Rio de Janeiro Incluído na coleção fantástica Colin Wilson, autor de Deming de Parasites Conforme nos esclarece a editor, nasceu em 1931 na Inglaterra, onde reside até hoje em Gohan, Raven, uma simpática aldeia na qual se refugia sempre que não está em viagem de conferência pelas universidades americanas Chefe de fila dos existencialistas ingleses Seu primeiro livro, The Outsider Causou um tônitruante rebuliço nas letras britânicas Pelo ousado de suas afirmativas a respeito do movimento literário moderno da velha Europa Parasitas da Mente Colin Wilson Parasitas da Mente Que para não fugir aos atos do autor Foi escrito na sala de leitura do Museu de Arqueologia A ação se passa entre arqueólogos e suas superstições Nasceu de um desafio Logo após a crítica bastante severa Que Van Vogt, escritor canadense radicado nos Estados Unidos Fez a obra de HP Lovecraft Por sugestão de Auguste Derlet Dentre outras, escreveu Colin Wilson as seguintes obras The Philosopher's Stone Dedicada a George Louis Borges Em 1899 e 1986 E The Space Vampires Antes de percorrer as 230 páginas do romance Que retorna o eterno tema de Lovecraft Os medos ancestrais Conceituamos obsessão O professor Francisco da Silveira Bueno Em seu grande dicionário etimológico Prosódico da língua portuguesa Resiste o seguinte Obsessão Obsessão Ideia fixa Obsecação Preocupação doentia Invencível com alguma ideia fixa Dominação do espírito Das faculdades intelectuais Por alguma ideia Pensamento ou resolução Intempestiva Possessão diabólica Domínio espiritual nefasto Como se dá no espiritismo Obsessionado Obsedado Dominado por ideia Ou pensamento fixo Pelas influências Dos maus espíritos Sob o enfoque teológico Eis que encontramos No dicionário contemporâneo Da língua portuguesa Decaudes Aulete Perseguição Ou Vexação Atribuída à influência do diabo Atormentação por contínuas sugestões Causadas pelo diabo Sem contudo Existe possessão James Neal Butch Butch Da Universidade de Minnesota Afirma As obsessões São pensamentos ou ideias Que continuamente Passam pela mente De uma pessoa A maioria das pessoas Experimentam pensamentos Ou melodias Que perpassam Em sua mente Uma vez por outra Ou entregam-se A um comportamento compulsivo Como pisar somente Nas pedras pretas Da calçada Mas isso não acontece Com a persistência Ou a compulsão Que alimentam As obsessões E compulsões neuróticas Esses pensamentos Persistem Persistentes Que a pessoa Prefere não ter Poderia variar Desde as ideias De suicídio Até a preocupação Com a própria saúde Ou desejo De fazer mal Aos outros Usualmente São pensamentos Perturbadores Que o indivíduo Considera malignos E alheios A sua maneira de ser Allan Kardec Para quem a obsessão É a ação persistente Que um mal Espírito exerce Sobre o indivíduo Resultando sempre De uma imperfeição moral Da mesma forma Que as doenças São resultado De imperfeições físicas Que tomam o corpo Acessível As influências Permiciosas Exteriores Um dos grandes Escolhos Da mediunidade Espécie de fenômeno Cujas principais Variedades são A obsessão simples A fascinação E a subjugação Estuda O assunto Nos seguintes livros 1 O livro dos espíritos Número 4 164 479 530 531 972 2 O que é o espiritismo Segundo o diálogo O séptico Loucura Loucura Suicídio Obsessão 3 O livro dos médios Capítulo Da obsessão 4 Evangelho segundo o espiritismo Capítulo 6 5 6 Número 81 84 5 O céu O inferno 6 A gênese Números 45 49 Excelentes itens Que foram integralmente Transcritos Na enciclopédia Da parapsicologia Metopsica E espiritismo De João Teixeira De Paula Tão vasto E fecunda É a produção De Allan Kardec Na revista Espírita Jornal de estudos Psicológicos Ligado à obsessão Que Em 1950 Reuniu em livro Com o título De La obsession Já traduzido E lançado No Brasil Pela editora Clarim De Matão A disposição Do leitor Que eventualmente Não optar Pelos 12 volumes Da revista Emmanuel Pelo médico Francisco Cantexavi Afirmando Que a obsessão É sempre uma prova Nunca um acontecimento Eventual Sobre ela Tece importantes Considerações Nas respostas As questões 393 A 395 De O Consolador Praticamente Em toda a coleção Luizina A passagem Tratando de obsessão E dos obsessores Entretanto Citaremos apenas As seguintes obras Nas quais O Espírito de André Luiz Pelos médios Xavier e Valdo Vieira Nos oferecem Páginas admiráveis Que devem A nosso ver Ser sempre Relidas No livro Libertação Perseguidores Invisíveis Sobre as formas Ovoides Um táxi Tomado na direção De um templo católico Por um casal Obsidiado Com as entidades Obsessoras Aboletadas Aboletadas Dentro e em torno Do carro Desde os paralamas Até o teto Luzente A fluidificação Das hóstias Durante a cerimônia Litúrgica Dois Nos domínios Da mediunidade Possessão Fascinação Três Evolução Em dois mundos Primeira parte Vampirismo espiritual Obsessão Em vampirismo Infecções fluídicas Parasitas Ovoides Segunda parte Predisposições Mórbidas Sobre os parasitas Ovoides Quatro Desobsessão Manifestação De enfermo espiritual Desobsessão Não se realiza Sem a luz Do raciocínio Mas não atinge Os fins A que se propõe Sem as fontes Profundas Do sentimento Entre os poetas Desencarnados Focalizemos Estão somente Dois Que aludiram Respectivamente A obsessão E a obsessor Augusto Carvalho Rodrigo dos Anjos 1884 1914 E Galdino Pereira De Castro 1882 1939 Na Antologia Dos Imortais Para onde Remetemos o leitor Isto posto Vejamos O que Parasitas Da mente Romance Que ficção Científica Tem a nos oferecer Sobre o processo Obsessivo Parte integrante Dos flagelos Com que a humanidade Se vê Abraços Nesse mundo Segundo Codificador Do Espiritismo 1 Página 9 Prefácio Quando pensamos nisso É assustador e impressionante O número dos gênios Que morreram loucos Em acidentes de tuberculose Se mataram Se mataram Schindler Kitz Power Beatles Roderlin Hoffman Schiller Cleit Nietzsche Van Gogh Rimbaud Verlein Lautrimon Dawson Johnson Francis Thompson James Thompson A lista Poderia se estender Por várias páginas E estas São apenas Alguns dos mais famosos E se pensarmos Em todos aqueles Que poderiam ter Se tornado Poetas e artistas E que nunca se realizaram E morreram silenciosamente Em algum quarto imundo Pergunta Com efeito Os Espíritos Que trabalham Contra Jesus O diretor espiritual Do nosso planeta E um dos membros Da divindade E um dos membros Divinos Da comunidade Das potências Angélicas Do sistema solar Detentores Do livre-arbítrio Prova Da infinita misericórdia Da justiça De Deus Nosso Pai Movimentam Suas forças Contra os espíritos De maior inteligência E sensibilidade Os cientistas Os poetas E prosadores Os artistas De modo geral Os quais Equilibrados espiritualmente Fariam Com que O nosso abençoado Domicílio Terrestre De modo De modo Mais rápido Ascendeste Na escala evolutiva Passando Da Categoria De mundo De provas E expiações Para o de regeneração Tudo fazem Para desviá-los Do caminho reto Perturbando Lisamente Para tanto Usando técnicas Hipnóticas Devastadoras Como sabemos Quando ligados Quando ligados Ao mal Barreto Barreto De 1881 A 1922 Sobre quem Escrevemos O anuário Espírito De 1972 Espiritismo Na obra completa De Lima Barreto Em carta Raro Resvalei A insanha Com longos Intervalos Horríveis De juízo Normal Durante Esses Acessos De inconsciência Bebia Deus sabe Quantas Vezes E quantos Naturalmente Os meus inimigos Atribuíam A ânsia Ao vício Da bebida Quando na realidade Esta era Consequência Daquela Já tinha Perdido Toda a esperança De cura Permanente Quando sobreveu A morte De minha mulher Isto era Coisa Que eu podia Suportar E tenho Suportado Como cumpre A um homem Era aquela Horrível Incensante Oscilação Entre a esperança E o desalento Que eu não podia Mais suportar Sem perder Total Da razão Da morte Pois Do que era Minha vida Tirei uma nova Existência Mas oh meu Deus Que melancolia Página 12 Prefácio A declaração De direitos Do homem Diz que todos Têm direito A liberdade Mas não existe Uma declaração Dos direitos Dos marginalizados Que declarem Que todos Têm direito A experiências Que alimentarão Suas almas E permitirão Que realizem Suas potencialidades Esse foi Esse foi o problema A questão Da lei de causa Mas você De mim mesmo De mim mesmo E sugerir Que eu Que eu estiver Que eu estiver Enganado Página 68 Inicial Aceitei a frase A frase literalmente Continua a lei O estranho problema Do aumento Da taxa De suicídio A alta incidência Do infanticídio Na família Moderno Perpétuo perigo Da guerra atômica O aumento Da dependência De drogas Tudo isso Parecia bastante Familiar Bocejei E virei a página Em nome De rodapé Explica A tradutora O significado De anedônia Insensibilidade Ao prazer Ou incapacidade Para a felicidade 6 Página 79 82 O que deduzi Foi o seguinte Por mais de dois séculos Até agora A mente humana Tem sido constantemente Uma vítima Desses vampiros De energia Em alguns casos Os vampiros Conseguiram Assumir o controle Totalmente humano E usá-la Para seus próximos fins Por exemplo Estou quase certo Que Sade Foi um desses zumbis Cujo o cérebro Ficou inteiramente Sob controle Desses vampiros A blasfêmia A brutalidade Da obra dele Não tiveram Em muitos casos Evidência de poder Evidência de poder Demoníaco A prova Disse que Sade Nunca amadureceu Em qualquer sentido Embora ele tivesse Vivido Até 74 anos A única finalidade De toda a sua obra Foi aumentar A confusão mental Da raça humana Para deliberadamente Distorcer e perverter A verdade sobre o sexo Então logo tomei conhecimento Dos vampiros na mente A história dos últimos Dos dois últimos séculos Tornou-se Fantasticamente clara Até aproximadamente 1780 Que deve ter sido A data da primeira invasão Dos parasitas da mente Em larga escala Sobre a terra A maior parte da arte Tendia a ser intensificada Como era a música De Haydn e Mozart Após a invasão Dos vampiros na mente Esse brilhante otimismo Passou a ser impossível Para o artista Os vampiros da mente Escolheram Escolhem os homens Mais inteligentes Com seus instrumentos Com seus instrumentos Porque No final das contas São os mais inteligentes Que tem a maior influência Sobre a raça humana Poucos artistas Tiveram o poder suficiente Para escorraçá-los E tais homens Adquiriram nova força A fazer isso Beethoven foi digitamente Um exemplo disso Goethe foi outro E isto explica precisamente Por que é tão importante Para os vampiros da mente Manter sua presença desconhecida Para sugar a vitalidade do homem Sem que ele perceba Um homem que derrota os vampiros da mente Torna-se duplamente perigoso para eles Por causa das forças de auto-renovação Que ele conquista Neste caso Provavelmente os vampiros Tentam destruí-lo de outro modo Procurando influenciar outras pessoas Contra ele Podemos lembrar que a morte de Beethoven Ocorreu depois que ele saiu Da casa da irmã Onde teve uma violenta discussão Bastante estranha E viajou durante vários quilômetros Num choque aberto Num coche aberto Apanhando chuva Em todos os acontecimentos Se repararam melhor Foi no século XIX Que os grandes artistas Começaram pela primeira vez A reclamar que o mundo Estava contra eles Radinem e Mozart Foram bem compreendidos E apreciados pelos Que viveram em sua época Assim que o artista morre Esta negligência dos outros Pela sua obra cessa Os vampiros da mente Afrouxaram seu aperto Sobre a mente dele Eles tem coisas Mais importantes para fazer Desde 1780 Podemos ver os resultados Das batalhas dos vampiros da mente Na história da arte e da literatura Os artistas Que se recusaram a aceitar Com verdade O pessimismo E a desvalorização da vida Foram destruídos Os depreciadores da vida Frequentemente viveram Até a idade meio avançada É interessante Por exemplo Comparar o destino De uma pessoa Que depreciou a vida Como fez Schopenhauer Com a de outra Que valorizava a vida Como Nietzsche Ou a do degenerado sexual Sade Com a do místico sexual Sexual Lawrence Estou inclinado A suspeitar Que em pequeno número Eles Os vampiros da mente Sempre tem estado Presente na terra Possivelmente a ideia Cristã do diabo Se surgiu de alguma Obscura intuição Do papel que eles Representaram na história Da humanidade Pois o papel deles É atacar a mente humana Induzi-la a tornar-se Inimiga da vida E da humanidade inteira Mas seria um erro Culpar os vampiros Por todos os infortúnios Da raça humana O homem é um animal Que está tentando evoluir Para tornar-se um deus Muitos de seus problemas São resultado inevitável Desta luta Tem uma teoria Que vou expor aqui Para ser bem clara Suspeito Que o universo Está cheio Dessas raças Iguais a nossa Lutando para evoluir Nos primeiros estágios Dessa evolução Qualquer raça Está preocupada Principalmente Em conquistar Seus meios Vencer os inimigos Garantir sua alimentação Mas cedo ou tarde Chega um ponto Chega um ponto Em que a raça Já progrediu Além desse estágio E pode voltar Sua atenção Para o seu íntimo Para os prazeres Na mente E quando o homem Percebe Que sua mente É um reinado No sentido Mais literal Da palavra Um grande País Inexplorado Ele já cruzou A fronteira Que separa O animal De Deus Suspeito Que agora Esses vampiros Da mente Se especializam Em descobrir Raças Que tem quase Atingido Esse ponto De evolução Estando na iminência De adquirir Um novo poder E quando A encontram Se alimentam Dela Até que seja Destruída Destruir Não é a sua Intenção real Porque Se o fizerem Serão forçados A procurar Outro anfitrião A intenção deles É se alimentar Para um longo tempo O maior possível Das grandes energias Geradas Pela forma evolutiva A finalidade deles Portanto É impedir Que um homem Descubra Seu mundo Interior E manter A atenção deles Voltada Diretamente Para o exterior Acho que Não me restam Dúvidas De que as guerras Do século XX Foram parte De um plano Deliberato Desses vampiros Hitler Como Sade Foi quase Certamente Outro De seus zumbis Uma guerra Mundial Totalmente Destruidora Não seria útil Aos propósitos Aos propósitos Deles Mas sim Continuar Dos conflitos Menores O que seria Da vida Do homem Se ele pudesse Destruir esses vampiros Ou expulsá-los Pergunta O primeiro resultado Certamente Seria uma tremenda Sensação de alívio Mental Desaparecimento Da opressão Uma onda De energia De energia E otimismo Nesse primeiro fluxo De energia Obras-primas Seriam criadas As dúzias Pelos artistas Um dos maiores Obstáculos Da evolução Humana É o tédio E a ignorância Do homem Sua tendência A ser levada Pela correnteza Deixar que o futuro Cuide do amanhã Um certo sentido Isto talvez Seja um maior perigo Para a evolução Ou pelo menos Um obstáculo A ela Maior do que Os próprios Vampiros Logo que Uma raça Toma Conhecimento Desses vampiros A batalha Já foi ganha Pela metade Uma vez Que o homem Tem uma finalidade E uma crença Uma vez Que o homem Tem uma finalidade E uma crença Ele se torna Invencível Os vampiros Podem servir Assim Para inocular O homem Contra sua própria Indiferença E preguiça Haveria Necessidade De acrescentarmos Algum comentário A tão longos Trecho De autor Não espírita Que versa Razoavelmente Bem sobre o assunto Que nos diz A respeito Pergunta Cremos que não 7 páginas 86 Acho que descobri Por que ele se matou Diz Por que Pergunta Acho que é melhor Que você leia a coisa Carey Explica tudo Melhor do que Eu poderia fazer Mas o ponto Principal é este Não creio Que ele estivesse louco Sua morte Não foi suicídio Foi uma espécie De assassinato Em duas mensagens De jovens suicidas Uberabens Psicografadas Pelo médico Xavier E que fazem Parte do livro Claramente vivos A dois passos Que confirma A suplementação De mãos invisíveis Num alto De auto Extermínio A que se refere Colin Wilson O primeiro É o de Lincoln Prata Lois 1961 1978 Dá título Ao capítulo Do estado Livro Não julguem Que tivesse usado Minhas mãos No suicídio O segundo É o de Milton E Jim de Oliveira 1947 1972 Super excitado Recordo Que em uma luta Com as forças Que me oprimiam Ainda me restava Um recanto De compreensão Na cabeça Escrevi qualquer coisa Para retirar Dos meus Qualquer noção De culpa E De mão Suplementada Por mãos invisíveis Disparei o gatilho Tudo Num instante Banqueou Diante de mim Sem entender Que eu mesmo É quem Banqueava 8 Página 92 93 Todos aqueles Meses Que passei A esperar Deles Me havia Tornado Mais sensível No passado Eu teria ignorado Aquela súbita Sensação De depressão De algum Perigo obscuro E teria considerado Tudo Aquilo como Uma má digestão Mas desde então Eu aprendera Muita coisa Aprendi por exemplo Que quando os seres humanos Sentem uma sensação Inesperada De calafrio Que foi descrita Como Alguém caminhando Sobre minha sepultura Geralmente Isto é um sinal De alarme Algum parasita Aproxima-se mais Da superfície Da consciência E o calafrio É motivado Pela percepção De presença Do desconhecido Dentro do meu quarto Senti logo Que os parasitas Da mente Me vigiavam Pode parecer paradoxal Dizer que eles Estavam ali Em meu quarto Quando já disse Que estavam Dentro de mim A culpa Em um certo sentido A mente O tempo e espaço Universais São coincidentes Como entendeu Whitehead A mente Não está realmente Dentro de nós Da mesma forma Que estão Os intestinos Nossa individualidade É uma espécie De turbilhão No mar da mente Um reflexo Da identidade Total Da humanidade Universal Por isso Quando fui Ao meu quarto Os parasitas Imediatamente Ficaram dentro De mim Esperando-me lá Eram os relatórios Que eles Estavam Vigiando Referentes Ao calafrio Da Mostra O autor De ter Entrevistado Muitos sensitivos Antes de entregar A tarefa De redigir o livro Uma vez Que muitos deles Os médios De um modo geral Costumam descrever Semelhante sensação física Ante a aproximação De determinadas Entidades espirituais No que tanja Os parasitas Vigiando os relatórios Achamos por bem Recordar aqui O que diz André Luiz Psicometria Do já citado Nos domínios Da mediunidade A respeito De sua visita E do assistente Aulos Ao museu Afim de estudar As formas Pensamentos De seus antigos Possuidores Impregnados Nos objetos Ali expostos Destarte Lembra-nos Do que nos diz Pessoalmente O médium Chico Xavier Nos livros De janeiro De 1959 Logo após A sua transferência Para Uberaba A proposta De um livro Sobre a inquisição Que o seu Benfeitor espiritual Emmanuel Recomendou Fosse guardada A chave No centro Espírita Luiz Gonzaga De Pedro Leopoldo Por estar O referido Volume Sendo vigiado Por uma legião De espíritos Vinculados Ao mal As páginas 118 A 119 Volta novamente O autor A tratar do assunto As 10 horas Do dia 14 De outubro Eu trabalhava Em meu quarto Quando subitamente Tive aquela sensação De cala frio Que denunciava A presença Dos parasitas Eu havia parado De tomar Qualquer bebida Alcoólica Agora os estímulos Poderiam ser conseguidos Facilmente Através de um Simples ato De concentração Eles acabaram De sair daqui Esta foi a minha Primeira experiência Real com eles E não gostei em nada São mais fortes Do que eu pensava Página 95 Quando mais Aprendíamos Sobre os parasitas Mais percebíamos Como a coisa toda Era tremendamente Simples E mais Julgávamos Que fora um golpe Da sorte Ter no descoberto O segredo deles Muito tempo Se passaria Antes de compreendermos Que sorte É uma palavra Tão insatisfatória E vaga Como a maioria Das palavras Abstrata De nossa língua E algo Que muito sério Estava em jogo Página 97 A 100 Vamos supor Que os parasitas Na mente Estejam Deliberadamente Obscurecendo Nossos sentidos Quando tentamos Comparar Nossas duas experiências O resultado Seria semelhante A troca Das lentes Do telescópio De um astrômodo Por lentes De vidro Fumeiro Ele percorreria O parasita Era impedir Que os seres humanos Atingissem Suas potencialidades Máximas E faziam isso Pela obstrução Das emoções Pelo Obscurecimento De nossos sentimentos De modo De modo que Não tomássemos Conhecimento Vê a existência Vê a existência humana De cima Como uma águia Justamente ao contrário De nossa visão normal Através dos olhos De um verme É sempre que um homem Vê a vida Desta posição Seja um poeta Um cientista Um político O resultado É um tremendo Sentimento De força E coragem Um vislumbre Do que é a vida Como um todo Da importância Da evolução humana Eles Os parasitas Agem Para manipular As mentes Mais notáveis Do nosso planeta Tolstói Vislumbrou Essa verdade Em guerra e paz Quando declarou Que os indivíduos Representam Um papel pequeno Na história Pois Esta caminha Autoposita Automaticamente Foi assim Que todos Os protagonistas Da guerra Napoleônica Estiveram Movendo-se Automaticamente Como peça De xadrez Nas mãos Dos parasitas Da mente Cientistas Foram encorajados A ser dogmáticos E materialistas Por que? Pergunto Porque lhe foi dado Um sentimento De insegurança Psicológica Que os faz Agarrar-se Ansiosamente A ideia da ciência Como conhecimento Puramente objetivo Da mesma forma Que os parasitas Tentam Tentaram Desviar a mente De Weisman Para problemas Matemáticos E do xadrez Os artistas E escritores Sempre foram Também Austuciosamente Desviados Dos seus objetivos Certamente Os parasitas Têm mil gigantes Como Beethoven Goethe e Schiller Porque compreendiam Que apenas Uma dúzia De homens Iguais a eles Poderiam conduzir A humanidade Com segurança Ao estado Seguinte Da evolução Por isso Schumann E Holderlin Foram levados A loucura Pergunta Hoffman Ao alcoolismo E College Digi E Kinsey As drogas Homens Geniais Foram cruelmente Destruídos Como moscas Não é de admirar Que os grandes Artistas Do século XIX Sentissem Que o mundo Estava contra eles Não é de admirar Também Que o corajoso Esforço De Nietzsche Convocando Ao otimismo Fosse cortado Tão rapidamente Por um fulminante Ataque de loucura Não me aprofundarei Aqui neste assunto Os livros De Lorde Licenster Tratam dessa maneira Profundamente Então Como eu Como eu dizia No momento em que Tomamos conhecimento Da existência Desses parasitas Estamos escapando De sua armadilha Astuciosa Pois esta Não é nada mais Nada menos Que uma armadilha Histórica A história em si Foi a maior arma Usada por eles Eles ajeitaram A história E em dois séculos A história humana Tornou-se uma parábola Da fraqueza Dos seres humanos Da indiferença Pela natureza Do desamparo Do homem Diante da necessidade Mas a partir do momento Em que sabemos Que a história Foi ajeitada Ela deixou De nos envolver Recordamos Mozart e Beethoven Gates e Scheler E pensamos Que na realidade Poderia ter existido Grandes homens As dúzias Se não fossem os parasitas Percebemos Que é tolice Falar de fraqueza O ser humano Tem uma força imensa Se não estiver Sendo sugado Toda noite Por esses vampiros Da alma Depois de afirmar Que os parasitas Davam grande importância Ao sigilo Fornece o autor Uma teoria Bem plausível Sobre o suicídio De Karen Carrel Induzindo-nos A relembrar As palavras Do espírito De Marilyn Mollon Vítima de tremendo Processo obsessivo Para quem hoje A obsessão É um fragelo Flagelo Muito pior que o câncer Carrel Tomava Sacarina No chá O vidro Desses comprimidos De sacarina Estava junto Ao vidro Com os tablets De cianidro Podemos supor Que ele estivesse Trabalhando demais E distraidamente Tivesse colocado E distraidamente Tivesse colocado Cianidro No chá Em vez de sacarina Pergunta Evidentemente O cheiro Seria notado E revelarem Um engano Mas se pensar Que os parasitas Tinham conseguido Nublar seu sentido De olfato E de certo modo Obstruí-lo Pergunta Talvez Carrel Estivesse tranquilamente Sentado na sua Escrevaninha Concentrando Em seu trabalho Mas realmente Cansado Automaticamente Ele estende a mão Para pegar o vidro De sacarina Dirigindo-se Dirigindo um carro Eis o que Eis o que diz Mesmo os vivos Se encontrarão Nas quais Sobre a interferência Dos obsessores Página 117 Os seres humanos Nunca perceberam Que a vida É tão melancólica Por causa Da imprecisão E da obscuridade De seus focos De atenção Embora Como já disse O segredo Tem estado Na ponta Dos nossos narizes Durante séculos E desde 1800 Os parasitas Têm feito o possível Para distrair Dessa descoberta Uma descoberta Que poderia ter sido Realmente inevitável Depois da época De Beethoven Goethe E Woods Wurt Eles conseguiram Isto principalmente Pelo encorajamento Do hábito humano Da imprecisão E da inclinação Para perder tempo Com trivialidades Um homem Tem um súbito Vislumbre De uma grandiosa ideia Por um momento Sua mente Focalizou Neste momento O hábito interfere Seu estômago Reclama Por estar vazio Ou seu garganta Por estar seca Uma pequena voz Enganadora Sussurra Vai satisfazer Suas necessidades físicas E depois você conseguirá Concentrar-se Duas vezes mais Ele obedece Imediatamente E esquece A ideia grandiosa Oportuno recordar Aqui a lista De impedimentos naturais Com que se defrontam Os ceareiros Da enfermagem espiritual A visita inesperada A visita inesperada A criança que cai Explodindo em choro O desaparecimento Da chave De uma porta O recado Que chega De improviso Suscitando preocupações Que André Luiz Em todas as situações Evidentemente Os espíritos Obsessores Conseguem acentuar A gravidade dos quadros Vivenciados Por essas pessoas Os seguidores Do Cristo Os escritores Os pintores E os escritores Em constante luta Consigo mesmo Página 120 123 Enquanto eu dormia Eles haviam se aproximado Em silêncio Haviam me prendido Sentia-me igual A um homem Fortemente seguro Pelas duas Pernas E os dois braços Durante meia hora Nada mais aconteceu Fiquei deitado Bastante passivo E sem me preocupar muito Imaginando Se eles me soltarem Eu senti que Se fosse necessário Eu teria força Para expulsá-los Depois comecei a perceber Que isso não adiantaria Eles sabiam Que eu sabia Eles sabiam Que eu estava brincando De esconder E como que Para provar Que percebiam Eles iniciaram Um novo estágio Começaram a pressionar Minha mente Com o tipo de pressão Que antigamente Teremos levado a loucura Do mesmo modo Que uma sensação física De náusea Produz Opressão Essa opressão Produzia uma sensação De náusea Então como um esforço Igual ao de um homem Rompendo seus grilhões Expulsei-os Eles recomeçaram o ataque Imediatamente Algumas vezes Os iniciados Perguntaram-me Se os vi realmente Ou Se senti que eles tinham Uma forma Definida A resposta é não Seu sentimento de segurança Desaparece E você sente Que tudo Que tudo em sua vida Está terroviamente Instável e destrutivo Isto pode dar uma ideia Da forma Do ataque Antigamente Eu teria considerado Os ataques Como mera Crise de pessimismo E autopiedade Logo teria encontrado Alguma coisa Para justificá-las E assim Torná-las razoáveis Todos nós Lutamos Essas batalhas Pelo menos Uma centena de vezes Por dia E os vencedores Certamente são aqueles Que afastam Suas tendências A ser negativos E preocupados Com a vida Raciocinando Em termos de conquista De conquistar Metas importantes Levei algum tempo Para compreender Que eles estavam Atacando De algum lugar De minha mente De cuja existência Eu não tinha conhecimento Eu havia sido forte Porque eu os combatei Através do meu conhecimento Mas eu devia ter sabido Que o conhecimento Que eu tinha Da minha mente Era lamentavelmente pequeno Eu era como um astrônomo Que conhece o sistema solar Isto E com isto Acredita Conhecer o universo O que os parasitas Faziam Era atacar-me Por baixo Do meu próprio conhecimento De mim mesmo É verdade Que tenho dado Uma pequena atenção Ao assunto Mas tenho certamente Adiado isto Por um período De estudo Mais avançado 15 Dos dois pontos Que conflitam Com a doutrina espírita As páginas C36 e C37 O autor Atribui aos parasitas O poder Da ubiquidade Eles já estavam Nos dois lugares Ao mesmo tempo E por considerar Uma sessão Propriamente espírita Deste modo Para qualquer pessoa Que entrasse na sala Parecia que estavam Realizando uma sessão espírita Sentados ali Com as cabeças Inclinadas De mãos dadas Na realidade Segundo Allan Kardec Estudou o assunto Nas questões 92 De O Livro dos Espíritos E 114 E 121 De O Livro dos Médiuns Somente os Espíritos Superiores Possuem o dom Da ubiquidade Páginas 144 e 145 Mais tarde Testamos o cérebro dele E descobrimos Que os parasitas O haviam invadido Enquanto ele Estava embriagado Na noite anterior Ele era Subtamente Um alcoólatra Nosso objetivo Hoje é avisar A todos os povos Da Terra Que existe uma ameaça Sobre a raça humana A maior que ela já enfrentou Nosso planeta Está sendo vigiado Neste momento Por um grande número De inteligências desconhecidas Cujo a finalidade É destruir ou escravizar A raça humana Essas forças São mais perigosas Do que qualquer outra ameaça Que a Terra já sofreu Porque elas são invisíveis E capazes De atacar diretamente A mente humana Tem capacidade De destruir A sanidade mental De qualquer indivíduo Que a ataque Ocasionando Seu suicídio São também capazes De dominar-se as pessoas E usá-las Como instrumento Para alcançar Para alcançar seus fins A respeito da atuação De Alcólatra Desencarnado Sobre o Etilistas Sobre os etilistas Encarnados Consultemos As páginas 51 e 54 Da primeira edição 1963 De Sexo e Destino Nas quais André Luiz Descreve a técnica Usado por dois Desencarnados Infelizes Para fazer com que Cláudio Viesse a ingerir Bebida alcoólica Integrando-se ambos O espírito E o pai de Marina Em exótico sucesso De enxertia fluídica Havendo encaixe perfeito Cláudio O homem Absorvia O desencarnado A guisa De sapato Que se ajusta ao pé Fundiram-se os dois Como se morasse Eventualmente Num só corpo Altura idêntica Volume igual Movimento sincrônico Identificação positiva Depois que ambos Encarnados E desencarnados Estalam a língua De prazer Em ação simultânea Eis que acrescenta O autor de nosso lar Desmanchou-se Aparelho E Cláudio Desembaraçado Se dispõe a sentar Quando outro colega Que se mantinha A distância Investiu sobre ele Protestou Eu também Eu também quero Bastou isso E o vampiro Sorridente Apossou-se dele Repetindo-se O fenômeno Da conjunção Completa Encarnado E desencarnado Tortura Afim de rendesse Hospedava O outro Simplesmente Aceitando-lhe A direção Entregava-se Por deliberação Própria Nenhuma simbiose Em que se destacasse Por vítima Associação Implícita Mistura natural Efetuava-se A ocorrência Na base Da percussão Apelo E resposta Cordas Afinadas No mesmo tom O desencarnado Altrivava Alvitrava O encarnado Aplaudia Num deles O pedido No outro A concessão Condescendendo Em ilaquear Os próprios sentidos Cláudio Acreditou-se Insatisfeito E retrocedeu Só ouvindo Mais um gole Não me furtei A conta curiosa Dois goles Para três Dois As páginas Cinquenta e quatro Cinquenta e três Da obra prima Da obra prima Voltar Do amanhã Retorno From Tomorrow Lançado nos Estados Unidos Na América do Norte Em 1978 No Brasil Em 1980 Que trazem Descrição semelhante A de André Luiz Não mais Na intimidade Não mais na intimidade Do lar Mas num bar Churrascaria Feito pelo psiquiatra Doutor Jorge Fora do corpo Durante os nove minutos Da morte clínica Em consequência De parada cardíaca No hospital do exército Em plena segunda guerra mundial Em 1943 Suar de André Luiz Colocão de madeira de lei Os que na realidade Uma mente não sólida Podia a um só tempo Ver e ouvir uns aos outros Entre eles Enrompiam Constantemente discussões furiosas A respeito de copos Que ninguém podia realmente Levar aos lábios Vi quando um maru Já ainda moço Se ergueu Cambaleante De um tamburete Deu dois ou três passos Estetalando-se no chão Dois de seus companheiros Abaixaram-se E começaram A arrastar Para longe Da aglomeração Mas não era bem Aquilo que eu estava vendo O que me espantava Era como o casulo de luz Que envolveu o marieiro inconsciente Puro e simplesmente Se abriu Cercionou-se Bem na coroinha Do alto da cabeça E começou a aparecer Que estava sendo descascado Até os ombros Instantaneamente Mais lesto Do que eu jamais Vir alguém se mover E um daqueles seres Que estiveram com ele Dentro do bar Já estava em cima do rapaz A criatura estivera Como sombra sedenta Rodando o marujo Vorazmente Ele acompanhando A cada gole Agora parecia Que saltava sobre ele Como uma fera Salta sobre a presa Um segundo Depois a figura Tinha para mim Absoluta perplexidade Desaparecido Tudo aconteceram Antes mesmo Que os dois homens Tivessem tido tempo De arrastar O fardo inconsciente De sobre os pés Dentro do bar Por um minuto Eu vira Distintamente Dois indivíduos No momento Em que eles Estearam Um moço A uma parede Havendo apenas um Observei o estupefato Que a cena Se repetiu Por mais duas vezes Um homem desmaiou Rapidamente Se produziu Uma rachadura Num casulo E um daqueles seres Arremessou sobre o ponto Desaparecendo Dentro de outro homem Quase como se houvesse Fundido com ele Manoário Espírito De 1987 Página 148 149 153 Mas planejamos Tudo isso Sem levar em conta Os parasitas No momento Em que pousamos Reparei que os repórteres De outro helicóptero Do outro helicóptero Parecia estar cantando Achei aquilo estranho Mas julguei Que eles tivessem bebido demais Os irmãos Grau Os irmãos Grau Fleischmann Reich E outros Estavam no mesmo helicóptero E sentimos logo A presença dos parasitas Isso explicava O que estava acontecendo Num outro helicóptero Os parasitas Haviam invertido Seu método atual Em vez de extrair A energia De suas vítimas Eles estavam Dando-lhes Energia Muitos daqueles homens Eram Como a maior parte Dos repórteres Acostumados a beber muito Mas não Eram particularmente Inteligentes Devido aos seus hábitos Padronizados Esta dádiva De energia Metal Agiu sobre eles Quase como Efeito da bebida Logo que os repórteres Que estavam Estavam conosco Se juntaram Os outros Foram contaminados Pela mesma Alegria exuberante Ouvi o comendador Da televisão Dizer Realmente Esses rapazes Não parecem Estar preocupados Com os parasitas Parece considerar Tudo isto Uma brincadeira Quando chegamos A superfície Vimos que Havíamos conseguido Uma grande vitória Sobre os parasitas Embora por acidente Mas evidentemente Eles não haviam Desistido E continuaram Despejando energia Nos repórteres Não tínhamos A ilusão De pensar Que eram Invulneráveis Estávamos Talvez A salvo do ataque Direto dos parasitas Mas eles sabiam Como usar Outras pessoas Contra nós E esse era o perigo real Página 156 158 158 Tentei fazê-los Compreender Exatamente O tipo de inimigo Que enfrentávamos Que não atacava Nem de frente Nem pelas costas Mas já estava Dentro de nós Mas já estava Dentro de todos nós Eles dois Ficaram perplexos E o oficial Didier General Wilson Disse então Acho que entendi E você quer dizer Que essas criaturas Podem ser comparadas A germes Que entram Dentro de nosso Sistema sanguíneo Não é? Pergunta Então suspeitavam Então suspeitavam Então suspeitamos Que aquelas coisas Podiam ser combatidas Pelos seres humanos Através de um treinamento Básico Em fenomenologia Descobrimos também Que o principal poder deles Era o de desqualificar Nossa mente O Croft Era uma espécie De médium Não médium Espírita Embora Isto tivesse Uma ligação íntima Sua esfera Não abrangeia A parte espiritual Mas os instintos Nessa mesma noite Conseguimos introduzi-lo Num círculo telepático Sua audição interior Estava naturalmente Sintonizado conosco Página 164 Evidentemente Esses detalhes Não perturbaram ninguém Por serem ameaças Irrealizáveis O que nos perturbou De fato Foi descobrir que Gui Weib Estava obviamente Sob controle Dos parasitas Da mente E nós já o conhecíamos O suficiente Para saber Que o maior erro Era subestimá-los Compreendemos logo Qual era a intenção deles Era a mesma atitude Que adotaram com sucesso Durante os dois últimos séculos Manter a mente Manter a humanidade Ocupada com guerras Nesses dois séculos A humanidade havia se esforçado Para mudar Esse estado de consciência Para algo mais valioso Durante dois séculos Durante dois séculos Os parasitas deram à humanidade Outra coisa com que se preocupar Página 170 E a rapidez Com que sua rebelião Se espalhava Deixou bem claro Que isso era obra Dos parasitas Que fizeram da África O cenário De uma operação Maciça De invasão Das mentes Sem consultar Sem consultar Suas tropas Generais Declaravam Suas adesões A Guiba Gay Wambi Para tornar-se chefe Dos Estados Unidos Na África Gay Wambi Só precisou De mais ou menos Três dias Página 173 Ele tinha um curioso Tipo de personalidade Dividida Uma área inteira De sua personalidade Era totalmente matura Os parasitas Haviam tirado proveito disso Não foram necessários Para dominar seu cérebro Bastou alterar Alguns circuitos menores Seu desejo infantil De sentir-se importante Realizou o resto da tarefa Foi o mesmo mecanismo Que frequentemente Fez certos tipos De delinquentes juvenis Descarrilhar trem Sob Só por brincadeira Um desejo De participar do mundo adulto Fazendo coisas Que tenham Consequências adultas Página 181 Você acha que existem Parasitas lá? Perguntei A Rucroft Ele balançou a cabeça Não compreendo Como pode estar Mas no entanto A lua tem ligação Com eles Em trabalho inédito Sobre Distinta poetisa brasileira Desencarnada Nesta década Referimos a este assunto A presença de espíritos Em nosso satélite De autores Dos chamados Crimes bárbaros Que não mais Mereciam o calor E a beleza do planeta Terra Ali permanecendo Até o dia em que Vieram a ser tocados Por leve indício De arrependimento Citando as palavras Textuais Do médium Chico Xavier Retiradas de nossa entrevista Com referido sensitivo Anuário espírito De 1987 Página 182 Hides também lembrou Que os parasitas Parasitas Sempre tiveram Maior força Durante a noite Eu sempre julgava Que isso fosse devido Ao cansaço natural Da mente No fim de um dia De ocupação Mas certa vez Dormi durante o dia E permaneci acordado Na noite Apesar de estar Bem descansado mentalmente Sentiu uma crescente Sensação de vulnerabilidade Durante toda a noite No capítulo De O Livro dos Médiuns Dois lugares Assombrados Número 132 Questão número 7 Allan Kardec Desfaz qualquer dúvida A respeito disso 7 Qual a origem Da ideia De que os espíritos Vêm de preferência Durante a noite Pergunta A impressão Produzida Sobre a imaginação Pelo silêncio A obscuridade Todas essas crenças São superstições Que o conhecimento Racional do espiritismo Deve destruir Ocorre o mesmo Com os dias E as horas Que se crescerem Mais propícios Crede bem Que a influência Da minha noite Não existiu Jamais Se não nos contos Página 185 Finalmente Eu estava Começando a entender O que Teilar de Chardim Riz dizer Quando expôs Que o verdadeiro lado Do homem A sua mente No prefácio Raios Ondas Médios E mentes Nos domínios Da mediunidade André Luiz Data de 3 de outubro De 1954 Emmanuel Assim se expressa Em perfeita Consonância Como parte De Colin Wilson Sob nosso enfoque Cada corpo tangível É um feito De energia Concentrada A matéria É transformada Em energia E desaparece Para dar lugar A matéria O futuro Pertence ao espírito Todos somos médios Dentro do campo Mental Que nos é próprio Associando-nos Às energias Edificantes Se o nosso Pensamento Flui Na direção Da vida superior Ou às forças Perturbadoras E deprimentes Se ainda Se ainda Nos escravizamos À sombra Da vida primitivista Ou torturada Cada criatura Com sentimentos Que lhe caracteriza A vida íntima Emite raios Específicos E vive Na onda espiritual Com que se identifica Página 186 Os parasitas Perturbaram muito Nosso processo Normal de pensar Página 189 Pois esta É também A verdade Sobre todos nós Temos Menos Força De vontade Do que julgamos Isso significa Que quase não Temos liberdade real Página 190 Os parasitas Sempre usaram O hábito E a ignorância Como meios principais Para manter Acorrentada a raça humana Eles se mantiveram Num nível Profundamente humano Onde poderiam beber A energia das fontes Nas fontes Nas quais os homens Retiram sua vitalidade Vou tentar esclarecer Melhor esse ponto Se o homem Não fosse um animal Evolutivo Os parasitas Conseguiriam ter feito Dele seu hospedeiro Permanente Não haveria A mais tenue A oportunidade Do homem Descobrir a existência Deles Permaneceriam Eternamente Sugando A energia Dos homens A energia Do homem Que nunca Tomaria Qualquer conhecimento Disso Mas existe Uma pequena Pós-percentagem Da humanidade Cerca de um vigésimo Para ser exato Constituída de animais Evolutivos Com um profundo E vigoroso desejo De tornarem-se Verdadeiramente livres Esses homens Precisam ser Afastados E por esse motivo Os parasitas Vieram à superfície Da mente Para tentar manipular Seus fantoches E foi assim Que eles traíram Foi assim Que eles Se traíram E se revelaram Página 196 197 Nós agora Tínhamos um dado Importante Sobre a origem Dos parasitas Eles não gostam De viver longe De seres humanos Por que? Pergunta A resposta Era totalmente Absurdamente simples Que era inacreditável Eles não conseguiam Viver longe Da humanidade Porque eles eram A humanidade A pista Estava bem Na primeira página Na primeira frase Do livro De Weisman Reflexão Históricas Há algum tempo Estou convencido De que a raça humana Está sendo atacada Por uma espécie De câncer Da mente Um câncer É um câncer Não pode viver É um E um câncer Não pode viver Separado do corpo Que o hospeda Página 200 E são os outros homens E são os outros homens As sombras Que estão sujeitos Ao câncer Da mente Para esses A sociedade É a realidade Eles estão totalmente Preocupados Com pequenos valores Pessoais Como a mesquinheza A malícia O egoísmo Da sociedade Como os parasitas Da mente São reflexo Dessas pessoas É natural Que os parasitas Agarre A sociedade Humana Página 222 A luta Contra os parasitas Da mente Exige uma inteligência Peculiarmente Resistente E ativa A maioria Das pessoas É mentalmente Preguiçosa E pode facilmente Ser dominada Pelos parasitas Estão Essas pessoas Numa posição Perigosa Pois tem um sentimento Falso de segurança Que é Zelosamente Cultivado Pelos parasitas Esses são casos Típicos de perigo De um conhecimento Insuficiente Feito o levantamento De praticamente Todo o material Selecionado E rogando a Jesus Abençoe o médico Chico Xavier Pelos seus 59 anos De tarefas Mediúnicas Medianímicas E ininterruptas Completadas em 1986 Augurando-lhe Sempre renovados Os votos de saúde E paz Concluamos Esse já extenso Trabalho Com pé Com Perfutória Análise De alguns Dos itens Acima Numa tentativa De esclarecer De aclarar Pontos que pudessem Nos parecer obscuros E tem 5, 6, 10 e 19 Referências A invasão Da mente Humana Pelos parasitas Nos dois últimos Séculos Logicamente Teria dito O autor Que os Perseguidores Invisíveis Por serem Eles mesmos A própria Humanidade Vem atuando Junto aos Encarnados Desde milênios A partir do instante Em que o homem Criado Simples Ignorante Dotado Do livre Arbítrio Optou Pela prática Do mal E tem 6 Para que possamos Compreender Melhor Opinião De Colin Wilson A respeito A longevidade Alcançada Pelos Depreciadores Da vida Percorramos O número 22 Do capítulo 5 Do Evangelho Segundo o Espiritismo Bela página Transmitida Pelo Espírito Fenelon Em Sens Em 1861 Sobre Hitler Em 1889 Em 1945 Como sendo um zumbi Consultemos o capítulo Os espíritos E as vozes De Os espíritos Comunicam-se Por gravadores De Peter Bander No que tanja A desencarnação De Luiz Van Beethoven Em 1770 Em 1827 Cujo pai Jonathan Van Beethoven Em 1740 Em 1792 Era alcoólatra E a avó paterna Maria Josefa Pouro Em 1714 Em 1775 Veio a desencarnar Num asilo Em consequência De grave Etilismo Crônico Sofrendo Aborrecimentos Com alguns sobrinhos Como se deu Com o professor Hipólito Yondens Arrivai O Allan Kardec Em 1804 Em 1869 Enteremos-nos Do conteúdo Das questões 859 Kardec E Napoleão De cartas E crônicas Do Espírito Irmão X Pelo Médio Xavier Item 15 Por estarem De mãos dadas Os frequentadores Da reunião Concluindo Não se tratar De uma sessão Propiamente espírita Bem diferente Do que recomenda Allan Kardec No livro Dos médiuns Item 17 De fato Não nos iludimos Quanto a sermos Invulneráveis Aos perseguidores Invisíveis Considerando Com Allan Kardec Que a obsessão É quase sempre O resultado De uma vingança Exercita por um espírito E que O mais frequentemente Tem sua origem Nas relações Que o obsidiado Teve com ele Uma precedente Existência Não nos esquecemos De que o próprio Codificador do Espiritismo Nos recomenda Para nos tornarmos Fortes Ante a investida deles Nossos irmãos Obsessores Em todo caso De obsessão A prece É o mais poderoso Auxílio Para agir Contra o espírito Obsessor Item 18 Compreendendo O autor inglês Que há uma diferença Nígida Entre o médium Espírita E o que pratica O medianismo Sem qualquer disciplina Procuremos Reler a mensagem Do Espírito Joana Dark No livro Dissertações Espíritas De um livro Dos médiuns Na parte Dissertações Espíritas De um livro Dos médiuns De Allan Kardec Onde aparece Pela primeira vez A palavra Mediunato Exemplificada Entre nós Segundo o inesquecível Professor José Rulano Pires Pelo médium Chico Xavier Pedimos venha Para sugerir A todos os nossos Pacientes Leitores A releitura De a loucura Sob o novo prisma Do doutor Bezerra de Menezes Afim de verificarmos Que em alta Porcentagem De casos De obsessões graves Os obsidiados Do plano físico Não perdoam Os obsessores Domiciliando No mundo espiritual Domiciliados No mundo espiritual E que todos nós Os filhos de Deus Em trânsito Pela terra Com a nossa Maior ou menor Cota de obsessão Possamos De modo infatigável Trabalhar no bem Auxiliando a humanidade Realizando o culto Evangelico No lar Pelo menos Semanalmente Colaborando Com que os princípios Da doutrina espírita Cheguem até as massas Através da distribuição Gratuita De livros espíritas Principalmente De Allan Kardec Os recebidos Pelo Médio Xavier Como vem sendo feita Há tempos Na Venezuela Pela mensagem fraternal De Caracas Na França Com a distribuição Gratuita De casa em casa De cidade natal Na cidade natal De Leondense De o Evangelho Segundo o Espiritismo No original Outro ponto A ser ressaltado Para o dirigente De centros espíritas Vem ultimamente Intensificando os estudos Em torno da obsessão E da desobsessão Recomendando a transmissão De passes Aos participantes Das reuniões De mocidades espíritas E ao de evangelização De crianças Falando sobre os doze apóstolos Do Senhor Jesus Transcreve nada mais Que o capítulo 10 Versículo 1 e 4 Do Evangelho de Mateus A proposta Da autoridade Que deu Jesus Aos seus doze apóstolos Abre aspas Sobre espíritos imundos Para os expelir E para curar Toda a sorte De doenças E enfermidades Fecha aspas Chegando a parte final Deste longo e modesto estudo Não nos esquecemos De que todos os parasitas Da mente Os espíritos obsessores Submetidos A lei do progresso Comum a todos nós Encarnados e desencarnados Em dia Alcançarão os pícaros Da perfeição espiritual Depois de passarem Graças à reencarnação Pelas provas E expiações Imprescindíveis Nascendo vezes Inúmeras Ligadas aos seus adversários Na condição de filhos Netos Ou através de outras Vinculações Cabendo-nos orar por eles As aparentes vítimas E os seus chamados verdus Afim de que possam Seguir Jesus Nosso divino mestre Perdoando Setenta Vezes Sete Cada ofensa recebida Anuário Espírito De 1987